Oi, 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 gente linda! Bom dia! Hoje é 17 de abril, 8h13 da manhã. Vim trazer um assunto aqui, vocês viram aí na capa do vídeo, até onde vai a maldade do ser humano. É, a gente desabafando. É, não só comigo que acontece, tá meninas? É, acontece aí com vocês que tá sofrendo com isso. É, eu vou desligar o ventilador que eu tava com calor, mas eu vou desligar, senão vai ficar muito barulho. Aí voltei, desliguei, porque senão fica muito barulho e aí eu tenho que falar quase gritando pra vocês me escutarem. Então, meninas, até onde vai a maldade do ser humano? Como que a pessoa pode ser tão ruim? Assim, não é ruim, assim, eu acho que é ruindade e não é. Eu acho que a pessoa é amarga e quer jogar a marguês dele em cima da gente, sabe? Ver a pessoa feliz, ver a pessoa que tá conseguindo as coisas. Aí vem jogar a ruim da, assim, o, como vou dizer? As coisas ruins da vida dele, porque é jogar em cima da gente, sabe? É, eu vejo assim, quando eu posto lá no Face meu trabalho, se eu divulgar valor meninas, o que vem de gente falando mal. Aí foi, eu postei um trabalho ontem, meus pontos saem fechados e saem abertos um pouco, tanto faz. Se quiser mais fechado, eu faço, mas como é os tapetinhos de 20, eu tava fazendo rapidinho, saem um pouquinho largo, mas um deixa ser lindo, bonito. Quando lava, ele aperta, porque eu já vi meninas falando que coloca menos correntinhas, que quando você lava o crochê, ele aperta e realmente ele aperta. Então, se você tem um ponto muito fechadinho, ele vai apertar mais e vai incoer mais seu tapete. Então, ele dá uma incuída, né? Aí, a pessoa foi e falou assim, nossa, aqui na minha cidade, as clientes não compram tapete com ponto frouxo, assim. Aí, eu respondi, elas não compram porque não conheciam a gente, porque se conheci, se ela não tinha mais cliente. Brincadeiras à parte, tá? Aí, assim, tudo bem, a pessoa tem que dar a sua opinião, né? Ela deu a opinião dela, um deu, só falou que era frouxo, mas não me xingou nem nada, eu também respondi com ela, com educação, tudo, né? Até usou conta de homem, eu falei assim, não é homem que tá respondendo isso aí, é mulher, porque mulher que se dói quando eu coloco o preço, gente. O preço é individual, até a hashtag da Lu lá, cada um cuida do seu. Então, se eu tô vendendo esse valor, tá bom pra mim. Se eu faço peça grande, o problema é meu, não é da pessoa. Então, se eu quero colocar, se eu fazer uma coxa de cama e quiser colocar por 50 reais, eu vendo, meninas, porque o trabalho é meu. Eu que tô trabalhando, eu que tô mexendo na agulha, eu que compro meu material. Mas aí, ela colocou desse jeito, né? Mas eu acho que ela colocou por causa do valor, porque aí outra linda aí falou assim, Ah, eu vendo por 60 reais, né? Os dois tapetinhos, porque não dá pra vender esse valor. Eu entendo as meninas, realmente, eu já, não é a primeira vez, não é a segunda vez, não é a terceira vez que eu venho e falo que eu entendo vocês, meninas. Eu sei que vocês pagam muito caro no barbante. Aí, eu expliquei pra ela, falei assim, mas eu faço esse valor, que as meninas compram de mim e revendem. Então, elas revendem. Então, quanto maior sair um tapete pra cliente, é melhor pra elas, que elas conseguem um valor a mais. Então, assim, se ela comprar um tapete de 20 reais menor, ela não vai conseguir vender por 30. Então, eu coloco esse valor grandão, porque ela consegue vender por 30. Ai, Gi, mas daí você tá dando pra pessoa... E daí, gente? O sol brilhou pra todas, que nem... Ah, você divulga o valor, mas daí como que a pessoa vai comprar? Não é todo mundo que me conhece, não, tá? No YouTube. Não é todo mundo. Meu canal é mais assistido em Portugal. Em Portugal. Então, é longe, nem sei onde é, mas é longe pra caramba. É em outro lugar. Então, não se preocupe, meninas. O sobrilha é pra todas, sabe? Aí, assim, a maldade. Porque, assim, não é só sobre crochê, não. Eu vejo tem menina que posta lá foto, a pessoa vai lá criticar a pessoa. Fala, nossa, como a pessoa tá feia. Gente, isso aí, quando você tá amarga, quando a pessoa tá amarga por dentro, coloca seu joelho no chão e ora, não vai ofender ninguém. Sabe aquela pessoa ruim que você vai conversar com ela? Ela só vem te detonar? Só vem te detonar? Então, é... Se a pessoa tá amarga, guarda pra ela, tá? Guarda. Não fica jogando seu amargo em cima dos outros, não? Voltei. Meu pai tava me chamando ali. Aí, eu fui lá falar com ele. Então, meninas, o que eu quero dizer é isso aí. Eu vejo tantas pessoas jogando amargo em cima dos outros. Não é tão bom quando você acorda, assim, recebe aquele bom dia maravilhoso. A pessoa olhar pra você e te elogiar, fala, nossa, como você tá bonita. Sabe que lá, aquilo ergue o astral da pessoa tão... Ó, eu tiro assim, eu vou contar o que aconteceu nesse domingo. Esse domingo, né, foi na casa de um conhecido nosso. Aí, tinha uma mulher lá. Aí, ela ficava, assim, rodeando a gente pra conversar. Aí, tava eu e minha cunhada. Aí, ela tava rodeando a gente pra conversar. Aí, ela pegou, veio e a gente deu atenção pra ela, sabe? Ela é de longe, ela veio, ela não conhece ninguém. Aí, ela começou a conversar com a gente. Aí, ela começou a desabafar sobre a vida dela. Eu falei assim, nossa, ela queria desabafar. Aí, nós escutou. Aí, eu olhei pra ela e falei assim, nossa, mas você é tão bonita. Ela encheu os olhos de lá e falou assim, nossa, obrigado por você me achar bonita. Às vezes, ela precisava de um elogio. Às vezes, ela precisava de um ouvido pra escutar. E tem gente que, às vezes, precisa disso aí. Às vezes, a pessoa tá tão ruim e precisa de um elogio, de um bom dia, de um sorriso. Sabe, meninas? Eu tenho isso comigo, sabe? Tem vezes que você... Ó, vem dizer aí que você nunca foi assim, é... Numa festa e nunca ninguém te elogia ou você não voltou triste. Tudo bem que a gente tem que se arrumar pra gente, não é pra ninguém. Mas, quando a pessoa chega pra você e fala assim, nossa, como você tá bonita. Agora, vem dizer como que é ruim. Quando a pessoa é mal-humorada, assim, e chega e fala assim, nossa, mas como você engordou. Nossa, como seu cabelo tá ressecado. Nossa, aquilo lá. Eu acho que a pessoa querendo jogar o amargor. Se você vê que a pessoa deu engordadinha, não vá falar. Fala assim, nossa, você tá bem, você tá bonita. Não é querendo enganar ninguém, gente. É porque o que você não quer escutar, você não quer passar pros outros. Eu não gosto de escutar isso aí. Se a pessoa fala assim, nossa, quando eu era bem magrelinha. Nossa, mas você parece um osso. Nossa, como você tá seca. Nossa, é ruim isso aí, gente. É tanto faz pra pessoa que deu engordadinha, tanto faz que a pessoa tá magra. Não jogue seu amargor em cima da outra pessoa. Se a pessoa postou uma foto, se você não gostou, guarda pra você. Vai orar. Vai orar que é melhor. Ora que melhora. É, meninas. Se postou, você não gostou. Se a pessoa fez alguma coisa na internet, você não gostou. Hum, boquinha fechada. Dedinho quieto. Eu sei que tem uns hack aí. Hack, né? A gente falou errado, gente. É meu jeito, é meu jeito. Eu falo errado. Olha, eu já dei uma na minha prima, que quando eu falava errado, ela queria me corrigir. Eu falei assim, é meu jeito. Eu estudei o ensino fundamental completo. Mas falar errado, sempre eu falei. Então, não é sobre estudo. Porque assim, tem gente que fala assim, ah, mas se estudar. Mas tem vezes que até os estudados falam errado. Imagina a gente, né? Então, é o jeito de falar. Um dia, eu chegava lá direto. Eu falava uma palavrinha errada, ela me corrigia. Falava uma palavrinha errada. Eu falei assim, mas que caramba, é meu jeito? Oxe, me deixa em paz. Se não tá gostando de conversar comigo, vaza. Me deixa em paz. Eu falei, nossa, agora todo mundo pode falar uma palavra. Quem quer corrigir, vaze. É, tá nervoso, meninos. Se você é alegre, a pessoa incomoda. Se você, tudo, tudo incomoda nessa vida. Mas assim, sobra o amargor, né? Voltando. A gente vai no assunto, volta. Então, meninas. Se vocês veem uma coisa... Ó, eu não... Ó. Se eu vejo... Que não, eu vejo muito coisa de crochê, né? Que eu faço crochê. Então, eu vejo muito coisa de crochê. Tem uma linda aí que eu sigo ela. Que Deus vai falar assim, ah, mas você vai seguir famoso? Famoso. Eu amo assistir ela. É Evelyn Heggle. Ela fala sobre a família dela. Ela fala também essas coisas que... Olha, a pessoa rica. Maravilhosa. E os outros vêm, ah, tome, tome, tome nela. Cacetada, cacetada. E ela tá lá, firme e forte. Então, é isso aí é... Tem tudo quanto é lugar, né, gente? Mas assim, que eu venho dar o conselho assim. Guardo o amargor pra você. Se você tá amarga, acordou naquele dia rebelde amarga. Guarda pra você. Nem sai pra rua. Ou se você sair, então fala com ninguém, tá? Não vai ofender ninguém sem ninguém ter nada a ver com o que você tá sentindo. Não ofenda ninguém, que isso é tão ruim. E isso aí. E as pessoas que vivem com a cara feia também. Que quem jogou amargor em cima dos outros vivem com a cara feia. Dá ruga. Dá ruga, tá? Você fica muito com a cara fechada. Tem gente que você chega perto dela, parece que ela matou três. Deixou três amarrado pra matar depois. De tanta cara feia. Não dá um sorriso, gente. Então, vai sorrir. A vida fica mais leve, ó. Ou o sorriso ajuda a pessoa a ficar... A pele fica melhor. Ajuda a pessoa a não ter doenças ruins. O sorriso, que já foi comprovado, a pessoa alegre. Não traz doença ruim pro corpo. A pessoa mal-humorada só traz pessoas boas pro seu convívio. Porque é tão ruim você conversar com uma pessoa mal-humorada. Meninas do céu, é horrível. Você quer aquela pessoa longe. Diz aí no comentário aí. Se você já encontrou uma pessoa mal-humorada. Se você não sentiu no coração de deixar aquela pessoa longe. Aquela pessoa que só reclama. Aquela pessoa que só fala mal dos outros. Aquela pessoa que nunca dá um elogio pra ninguém. Que nem tem coisas. Meninas, olha. Tem coisas que acontecem na vida da Gi. Se a Gi for contar. Ó. Eu tô bem no YouTube. Por quê? Vocês me assistem, meninas. Vocês me assistem. Eu já deixei coisa pra minhas irmãs assistir. Pra minha mãe. Pra minha sogra. Pra prima. Pra tia. Vocês acham que eles vêm? Vêm nada. E se vêm, não deixa nem um joinha, nem um comentário. Sabe? Porque eu acho assim. Deve ser com medo de alguma coisa. Porque é impossível. A própria família não... Mas é assim mesmo, né? Aposto que algum de vocês aí na família um vem. Nem dá um elogio, nem nada. No Face, meu pai só que curte minhas coisas. E às vezes comenta. E as amigas. As amigas comentam tudo. Mas parente? Se eu for esperar o joinha de parente, minha filha. Meu canal não tinha um inscrito. Vocês acreditam? Mas eu acho assim. É coisa ruim da pessoa mesmo. Que eu não sei porquê. Que um... Sabe assim. Eu acho que tem medo da pessoa conseguir alguma coisa na vida. Sei lá. Eu fico com esse sentimento, sabia? Uma vez. Não sei se a minha sobe assiste ou não. Uma vez eu falei pra ela assim. Ah, eu tô criando um canal no YouTube. Quando eu comecei. Falei, se inscreve. Porque eu não tinha muito inscrito, né? Graças a Deus. Hoje com vocês. Eu tenho bastante. Treze mil e cem inscritos. Eu agradeço muito a vocês. Muito a Deus. Que meu canal tá indo. Ai, meu marido assiste. Eu também, tá? Meu marido me apoia sempre, sabe? No começo ele achou que era bobagem. Eu falei assim. Ah, Gi. Para com isso. Ai, eu fui firme e forte. Eu não vou parar. É meu sonho. Eu vou, eu vou conseguir. Ele me assiste. E dizendo... A irmã minha falou que me assiste. Eu assisti nada. Mentira. Ai, ó. É... É... O que que eu tava falando? Deu branco, meninas. Veio uma mensagem ali. Eu olhei. Ai, deu branco. Ai, aí, se eu... Acontecer essas coisas, não é agir. Mas eu falo assim, ó. É... Ah, da minha sogra, né? Aí eu falei pra ela. Falei assim. Eu conheci o canal. A senhora vai lá. Se inscreve. Assiste eu, né? Pra me ajudar. Ela falou assim. Na hora. Ela falou assim. Não vou me inscrever. Não vou te assistir. Aquilo doeu, meninas. Aquilo doeu de um jeito. Eu falei assim. Poxa. Precisa a pessoa ser tão coisada assim. Falei. Tá bom. Obrigada. Não precisa ir. Pronto. Acabou. Sabe? Mas doeu. Doeu, sabe? Você pegar e falar com tanto... Quando abre o canal, você fica tão... Assim, alegre e feliz. Você quer que a sua família assiste. Você quer que a sua família se inscreva. Mas é... Aí que... Tá, sabia? Bem que fala. Você só conhece uma família. Quando a pessoa tem herança e morre, aí você conhece a família, porque vai brigar pela herança. E o M tira não, tá? Porque você vê muito no coisa. Sem a pessoa morrer, a pessoa já brinca com herança, já mata as pessoas que já têm herança. Você só conhece a família quando tem herança. E daí quando morre os filhos, quem vai ficar com a herança briga. E quando você tá tão feliz num negócio e você fala coisa tão feliz e a pessoa não vai, nunca te assiste, nunca... Mas, assim, graças a Deus eu tenho vocês aí que tá aí comigo. As meninas que compram o crochê é mais... Dá mais apoio do que a própria família, sabia? Sabia? Então, é isso aí, meninas. Você tá aí emocionando, porque as meninas aí, ó, tem a Maria Fernandes. Ela é um amor de pessoa. Eu comecei a conhecer ela, né? Eu me emociono porque ela falou assim que eu sou quase uma filha pra ela, né? E tão longe, eu nunca vi ela tão longe e a gente se apegou, sabe? Então, assim, eu me emociono porque eu sinto que é verdadeiro o carinho que ela tem por mim. Ela tem uma crente minha que mora aqui pertinho da minha casa. Ela dizia, eu tenho você como uma filha. Isso é bom escutar. Ainda mais quando a gente foi abandonada pela mãe. Então, é bom escutar isso aí, sabe? Então, eu penso assim... No fundo, no fundo, eu sou uma pessoa ruim. Por mais que a minha mãe me abandonou, eu não sou uma pessoa ruim. Porque tem os carinhos das minhas clientes, sabe? Desculpa, meninas. É que toda vez que fala sobre mãe, eu me emociono. Porque me largou, sabe? Com um aninho. Então, o carinho que eu tive de mãe foi da minha tia, que eu amo ela. Por mais que ela esteja estranha comigo, porque eu comecei a fazer crochê. Ela deu uma distanciada. Porque eu trabalho, meninas. Eu trabalho direto, 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 direto. Aí, não tem tempo de eu ir lá ver ela mais, mas todo domingo eu tô lá vendo ela. Mas eu vejo que ela mudou comigo. Isso dói, sabe? Não sei se ela mudou, porque eu não dependo mais dela. Não sei se é isso. Deve ser, né? Ou sei por que mudou. Porque a partir do momento que eu falei assim, tô fazendo crochê, tô vendendo, tô bem. Mudou, sabe? Mudou da água pro vinho. Você sente quando a pessoa muda com você. Mas eu continuo amando. Eu sou assim, eu continuo amando ela. Eu amo ela muito, muito, muito bem, sabe? Porque é ela que me criou dos... Eu vim da casa da minha avó. Minha avó, eu fiquei com meu pai quando eu tinha um aninho. Daí, fiquei na casa da minha avó. Aí, depois, com seis anos, meu pai veio pra cá, pra Indéia Tuba. Eu morava em Rondônia. Meu pai veio aqui pra Indéia Tuba. Aí, veio pra Indéia Tuba. Daí, eu fiquei na casa da minha tia, assim. Meu pai alugou a casa do fundo, mas minha tia que cuidava de mim. Minha tia, uma irmã minha. Que nós ficou quatro anos aí se falar ontem, que nós veio se falar. Ela ficou com raiva. Mas ela que fez coisas erradas. Que não vem ao caso de eu falar aqui. Aí, ela virou a cara com a família toda. Foi embora pra Rondônia. E onde que eu vim falar com ela? Falou de boa, tudo. Isso foi um alívio no meu coração. Que eu não gosto de ficar brigada com ninguém. Aí, ainda conversou. Minha tia e as meninas que dá tanto carinho. A dona Chica, que sempre tá aí conversando. Gia, eu gosto tanto de você. E eu não conheço ela. Mas eu passo, sabe assim? Eu sinto carinho. Eu sei que é real. Sabe? As meninas. A Lu mesmo. Me apeguei com o Cíder. Porque ela conversa. Meninas, o tanto que ela ajudou eu. Quando eu monetizei o canal, eu não sabia pra onde ia, sabe? Eu pensei, nossa, e agora? Como que cria a conta? Como que faz isso? Meninas, o tanto que ela me ajudou. Vocês não tem noção. Se fosse o outro, eu falo assim. Ah, vai cagar. Minha, vai fazer o seu, o cois. Mas não, ela me ajudou tanto, tanto, tanto. Então, sabe assim? Eu sou muito grata. Ela, no começo, eu achei assim. Ah, ela vai me abandonar que eu saí do grupo, né? Eu falei assim. Ah, eu vou mandar mensagem pra ela. Ela vai querer me ajudar. Ela me ajudou, meninas. Aí, eu comecei, monetizou. Você não sabe desse negócio de... Ah, monetizou. E agora? Você posta vídeo? Seu vídeo já vai? Não. Aí, eu postei. Deu ver um negocinho lá. Falei assim. Lu, o que que tá acontecendo? Mandei na hora. Falei assim. Gi, você tem que ir lá ativar a monetização. Senão, seu vídeo não ganha nada. Eu falei assim. Nossa, Lu. Que bom que você me avisou. Se fosse outra pessoa ruim. Não tava nem aí, gente. Ela ia falar assim. Pra que que eu vou ajudar aquela menina a ganhar dinheiro? Pra quê? Ela não tinha essa obrigação, mas ela ajudou, sabe? Então, assim. Eu sou muito grata. Muito mesmo. Eu sou grata às meninas aí. Às meninas que me assistem. Às meninas que sempre deixam uma cartinha aí de carinho. Às meninas que criticam. Eu sei. A gente tá aqui. A gente tá pra receber crítica. Mas, assim. Se você não gosta do trabalho da colega. Não coloca defeito. Porque, assim. Quando eu vejo que os pontos tá frouxo. Quando tá. Eu mesmo cojo. Eu mesmo desmancho. Mas só pode ver. Os que ela falou que tá frouxo. Já vendeu tudo. Meninas. Então, é sinal. Assim. Ontem. Quando eu gravei o vídeo. Eu escutei uma oração que falou assim. Não deixa os outros tirarem sua paz. Mas parece que foi pra mim. Sabe? Eu postei aí. Um comentário tirou minha paz. Eu falei. Gente. Como pode? Uma pessoa tirar a paz da pessoa. Sendo que tem. Mil. Mil comentários. Mas tem uma que sempre tira. Mas, assim. Aí eu pedi a Deus. Tava na live da Lu. Ela falou. Eu levo como uma dica. Meninas. Eu levo como uma dica. Sabe? Assim. Pra tentar melhorar cada vez mais. Sabe? Mas eu acho. Se meu trabalho fosse tão ruim. Eu não estaria vendendo tanto. Que nem eu tô. Sabe? Eu vou falar pra vocês agora. No mês passado. Eu fechei com R$2,600. Se meu trabalho fosse ruim. Eu venderia assim. Meninas. Então, isso é a dica que eu falo. Tá? Desculpa aí. Às vezes você emociona. Mas quando fala na par da mãe. Eu me emociono. Porque só quem foi abandonada. Sabe o que eu sinto. Sabe? Sabe? Porque, assim. Eu tenho contato com a minha mãe. Um romitinho eu tenho. Mas eu não sinto o amor dela. É triste. Você escutar isso aí. Eu não sinto. Ela fala que me ama. Mas eu não sinto. Sabe? Eu sinto mais o amor da minha tia. Mais que ela se afastou de mim. Da minha tia. Do que dos outros. Sabe? Assim. Dela própria. Sabe? Então, eu sinto mais que essa menina aí. Gosta de mim de verdade. Do que da minha própria mãe. Então, é isso aí. Meninos. Obrigado, tá? Se você assistiu até o final. Você vai ver a gente chorando. Eu peço desculpa. Eu peço desculpa. Agora, se você não assistiu. Só viu o começo, né? Então, se você gostou. Deixa o seu joinha. Compartilha. Não compartilha. Não. Pra ninguém ver a gente chorando, tá? Mas, deixa o seu joinha. Deixa o comentário aí. Se você já passou por isso. Tem meninas que muitas meninas já passou. E tem vontade de desabafar e não consegue, né? Mas, eu venho. Eu desabafo, meninas. Eu desabafo. Não é pra ganhar ibope. Não é o que eu tô sentindo. Então, por isso que eu venho conversar com vocês, tá? Então, uma quarta-feira. Abençoado pra todos vocês. E agora a gente tá tudo... Tudo vermelha. Agora, eu vou terminar a toalha da minha linda cliente, Nenê Fernandes. Que é um amor de pessoa. Tá? Então, é isso aí, tá? Um beijo no coração de vocês. E tchau. Uma quarta-feira abençoada.